Inclusive, você soltou o disco agora há pouco, né? Exatamente, o Inconfundível, tem nove músicas inéditas e tal, a gente lançou agora, tem pouco tempo. Tem quanto tempo que você soltou? Cara, deve ter, sei lá, deve ter uns dois meses, dois meses por aí, soltei em agosto. Ah, tem pouquinho, pô. Demorou quanto tempo pra fazer esse disco? Eu comecei a pensar pra onde eu iria em janeiro. Aí, a pandemia foi meio dura por causa disso. Janeiro de 2000 e... Agora, janeiro agora, passado. Dia 2021. A gente ficou meio perdido, porque você não sabia o que que tava rolando de verdade, assim, né? Você não sabe o que que é realmente sucesso, assim, você não sabe o que que é realmente... Não sei, você não tá mais na rua, né? É, você não sabe mais que música realmente a galera vai cantar no show, assim, né? E aí, eu tava meio perdido, assim, sem saber mais ou menos que caminho eu ia. E aí, eu demorei um tempo pra achar, assim, pra onde eu ir e tal, e aí eu fiz, a partir de janeiro, comecei a compor, e aí foi. Mas... Ah, foi rápido então, hein, mano? É, isso que eu ia perguntar, por isso que eu perguntei, que ano? Não, pra produzir, pra produzir, a gente produziu tudo, tipo, em quatro dias. Ok, isso, mano. A gente sentou no estúdio, eu e o Neto lá, e a gente produziu tudo em quatro dias, assim, a gente tava correndo com tudo, assim. Faltou, sei lá, umas duas ou três músicas pra gente produzir, e depois ele produziu sozinho. E eu gosto de produzir junto e tal, e aí a gente produziu basicamente o disco todo junto ali em quatro dias ali. É isso que eu ia te perguntar, você é chatão, você fica no lado do produtor lá, e fala, não, mano, faz isso, vamos por aqui. Eu sou nojento, é. Cri-cri. Eu sou nojento. Mas isso é importante, né, mano? Não, sim, mas eu e o Neto, a gente criou um sync muito massa, assim, e desde a Impressionando os Anjos, eu faço com ele. Então, desde a primeira que deu certo até hoje, é tudo ele. Então, a gente criou uma sintonia muito boa, assim, então a gente sempre senta junto, conversa e tal, muitas ideias eu dou, muitas ideias ele dá. Às vezes eu falo uma loucura e ele puxa pra trás, às vezes ele fala uma loucura e eu puxo pra trás, e a gente vai se encontrando. E como que foi o processo desse disco? Tipo, você... Como que é pra você, né? Não falo de todos os artistas, mas, tipo, você pega, você fala assim, mano, vão ser nove músicas, as músicas vão ser interligadas, as músicas é a mesma pegada, vai ser uma... Como que é você, se compor assim, como que foi a sua ideia pra esse disco? Pra... Pro disco eu sempre tento pegar um pouquinho de cada coisa, assim, ó, nesse disco eu quero que a galera chore, quero que a galera sorri, que a galera chore dançando, que a galera dança sorrindo. Chore dançando, né? Né? Rebole, rebole chorando. E aí, eu sempre gostei de fazer, tipo, todo tipo de coisa dentro de um disco só, assim, pra pessoa ir ouvindo o disco e passar por várias estações, assim, né, da vida, assim. E esse disco eu pensei nisso, assim, a gente tem... A gente tem a música pra dançar, a gente tem a música pra chorar, a gente tem a música pra dançar chorando, e a gente tem... A gente tem um pouco de tudo nesse disco, e aí eu sempre vou pensando nisso, ó, agora eu preciso dessa aqui. Aí eu foco até achar essa aqui, e daí agora eu preciso dessa aqui. Aí eu foco até achar essa aqui e vou indo. E aí, eu foco até achar essa aqui e vou indo.